Música Programa Nacional de Microcrédito vai oferecer créditos a juros mais baixos para microempreendedores. Programa vai ter juros de 8% ao ano. Queremos dar essas condições para que eles possam abrir e expandir seu negócio e gerar riqueza para o Brasil. E caem juros cobrados de pessoas físicas em operações financeiras. E você vai ver também. Comissão de Anistia do Ministério da Justiça comemora 10 anos. Se por um lado nós cuidamos da reparação na Comissão de Anistia, de outro lado a Comissão da Verdade vai buscar a reparação histórica da narrativa dos fatos. Programa de incentivo a museus vai receber mais de 16 milhões de reais. Tem ações de promoção, tem ações na área da arte contemporânea, tem ações de modernização dos museus, tem ações para municípios que não tem museus. Há quatro meses das festas de fim de ano, Ministério do Trabalho já está de olho nas empresas que fazem contrato temporário. A minha atenção que eu peço que as empresas tenham quando contratarem uma empresa de trabalho temporário é que verifiquem se ela está correta, cadastrada no Ministério do Trabalho, seguindo regularmente as regras. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Há quatro meses das festas de fim de ano, já começa o período de contratação temporária para as vendas de Natal. O Ministério do Trabalho está de olho desde já, fiscalizando as empresas para que os direitos desses funcionários sejam cumpridos. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Rafael, estudante de contabilidade, tinha sonhos de consumo. Uma TV exclusiva para o quarto, um laptop e muitas roupas de grife. Os desejos foram bancados por ele próprio, depois que conseguiu um trabalho temporário, com carteira assinada como vendedor. As vendas, o comércio é um bom quebra galho. Você quer ganhar um dinheiro para comprar alguma coisa bacana, tipo uma TV, um notebook, e em alguns meses você consegue já comprar esses bens, né? E rápido. A época de maior contratação de trabalhadores temporários começa agora. Os setores de turismo, indústria e comércio esperam um aumento de vendas típico do fim do ano e se preparam para a nova demanda. No Distrito Federal, por exemplo, o Sindicato do Comércio Varejista calcula que 6 mil pessoas sejam empregadas temporariamente para as vendas de fim de ano. Muitas delas com chances reais de serem efetivadas nas vagas, com um contrato por tempo indeterminado. Aproximadamente de 20 a 25% dos temporários, eles acabam se efetivando nas empresas após aquele período contratual. Esse período pode ser até de 90 dias do início das suas atividades na empresa. Contratação temporária ou por tempo determinado não implica em redução de direitos trabalhistas. O salário deve ser equivalente ao de um empregado efetivo, jornada de 8 horas, recebimento de horas extras, adicional por trabalho noturno, repouso semanal remunerado, férias proporcionais, um terço de férias, décimo terceiro salário e proteção previdenciária. As exceções são para o aviso prévio e recebimento da multa de 40% sobre o FGTS. Trabalho temporário, as empresas em geral trabalham corretamente, seguindo as regras. A minha atenção que eu peço que as empresas tenham quando contratarem uma empresa de trabalho temporário é que verifiquem se ela está correta, cadastrada no Ministério do Trabalho, seguindo regularmente as regras. Nós fiscalizamos toda a parte de comércio, tanto quanto nós conseguimos, por amostragem ou por denúncia, mas normalmente nessas épocas, para ver qual é a empresa que está contratando, vendedores nessa época, sem o registro. Os juros do cheque especial bateram recorde em julho. Quem ficou no vermelho no mês passado pagou os juros de 188% ao ano, mas a taxa média de juros do crédito pessoal de junho para julho caiu. Você costuma usar o cheque especial? Há bastante tempo eu parei de usar o cheque especial. Infelizmente sim. Olha que a taxa de juros é cada dia maior. Infelizmente. Sempre eu utilizo. O cheque especial é como se fosse um contrato entre o banco e o cliente. Assim é possível ter um crédito maior do que a pessoa realmente tem na conta. Mas é preciso ter cautela na hora de usar essa vantagem oferecida pelo banco. O cheque especial tem taxas de juros mais altas do que o crédito pessoal ou consignado, por exemplo. Em 2011, a taxa de juros cobrada pelo uso do cheque especial atingiu 188% ao ano. Esse é o maior índice em 12 anos. No mês de julho, o uso do cheque especial subiu 13,9% com relação a dezembro do ano passado. A inadimplência atingiu 9%. Já os juros no crédito pessoal caíram 0,4 ponto percentual na passagem de junho para julho e ficou em 45,7% ao ano, segundo dados do Banco Central. Os aeroportos do país vão ganhar mais espaço. É que começou o desmonte das aeronaves que pertenciam à VASP e desde 2005 estão estacionadas nos hangares dos aeroportos pelo país. Só no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os aviões sucateados ocupam uma área de 170 mil metros quadrados. Atenção, operador. Autorizado o primeiro corte. Os pedaços dos sete aviões Boeing 737-200 e dois Airbus A300 vão ser vendidos como sucata em leilões, liberando o espaço do aeroporto. Cada lote está avaliado em até 50 mil reais. A previsão para o desmonte total das aeronaves é entre 20 e 60 dias. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, há 117 aviões fora de uso estacionados em aeroportos de todo o país e que também vão ser desmontados e as peças leiloadas. Todos nós, parceiros neste evento, conseguimos o objetivo. Qual é o objetivo? Dar maior espaço para um aeroporto de importância como o aeroporto de Congonhas, que é o primeiro a ser beneficiado com a remoção desses ferros velhos e que se chamam de aeronaves. Na realidade, nós não temos aeronaves. Nós temos ferros velhos que estão empatando a circulação da riqueza, que estão empatando a circulação de aviões que estão servindo à população. A nossa obrigação é atender o interesse público. E pelo interesse público, nós precisamos nos unir e fazer com que essas ações, que aparentemente são difíceis, impossíveis, que a gente não acredita, que elas aconteçam. E esse é um exemplo aqui hoje, por isso eu parabenizo a todos. Vamos continuar com o nosso trabalho e vamos procurar outras impossibilidades e outras dificuldades para que a gente vença esse pensamento, às vezes negativo, que pode nos envolver e impedir que a gente faça o que deve fazer para atender a população. O dinheiro do leilão vai ser destinado aos credores da VASP. E os próximos aeroportos beneficiados serão o Galeão, no Rio de Janeiro, e Juscelino Kubitschek, em Brasília. O lançamento do Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, representa um grande incentivo à democratização do crédito. A avaliação foi feita pela presidenta Dilma Rousseff. Uma das características do programa é a redução da taxa de juros que cai de 60 para 8% ao ano. Com a expansão, o Programa Nacional de Microcrédito vai receber mais investimentos. Até 2013, vão ser R$ 3 bilhões, divididos entre quatro bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O Tesouro Nacional também vai entrar com R$ 500 milhões por ano. Os juros cobrados nos empréstimos são outra boa novidade. Eles caem de 60% ao ano para 8% e cada operação de crédito para capital de giro ou financiamento pode chegar a R$ 15 mil. A meta é atingir 3 milhões e 400 mil pessoas nos próximos dois anos e meio. O ministro da Fazenda defendeu que o programa vai incentivar a inclusão produtiva da população de baixa renda. O crescer vai dar mais recursos, um volume maior de crédito com uma taxa de juros menor. O objetivo desse programa é elevar o padrão de vida da população mais pobre e gerar empregos ainda nesse segmento da população. É uma população que, se tiver acesso a um pequeno volume de crédito, é uma costureira que vai poder comprar uma máquina de costura e vai ampliar a sua renda. É o pipoqueiro que compra um novo carrinho de pipoca. É a confeiteira que vai triplicar a produção de doces e, portanto, talvez aumentar significativamente a sua renda. Dessa maneira, nós vamos estar dando a oportunidade de realização de novos negócios para esses segmentos da população, estimulando o empreendedorismo. Certamente, essas pessoas vão também ser estimuladas a abrirem uma conta bancária, e, portanto, vai haver um aumento da bancarização. Para o Tesouro Nacional participar do Programa Nacional de Microcrédito, o governo vai enviar uma medida provisória ao Congresso. É ela que vai permitir que sejam feitas as primeiras operações de crédito junto aos empreendedores com renda de até R$ 120 mil por ano. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Programa Nacional de Microcrédito vai gerar empregos e riquezas para a economia do país, além de se integrar com outras ações do governo, como o Brasil Sem Miséria. O nosso objetivo é garantir a milhões de pequenos empreendedores, alguns que ainda estão na informalidade, acesso a recursos para investimentos em condições mais adequadas, com juros muito mais baixos, porque, na verdade, 4% a 5%, 2,5%, 4% a 5% ao ano de taxa de juros não é sob nenhuma circunstância adequada. E queremos dar essas condições para que eles possam abrir e expandir seu negócio e gerar riqueza para o Brasil. O microcrédito produtivo orientado foi criado em 2004 no Brasil para incentivar a geração de trabalho e renda e estimular a formalização. Mulheres como Isabel, que você vai conhecer agora, são exemplo do público-alvo do programa Crescer, lançado hoje. A empreendedora Isabel faz parte do perfil que mais toma o microcrédito no país, Segundo o último levantamento do Ministério do Trabalho, em 2010, 65% dos clientes eram mulheres e 91% do valor concedido serviu como capital de giro para começar um empreendimento. Além disso, quase todos são trabalhadores informais. Isabel deixou para trás a rotina de cobradora de ônibus desde que decidiu se tornar uma empreendedora. Ela começou a vender cosméticos há 15 anos no interior do Ceará e hoje tem 25 mil reais em produtos. Tornou-se líder comunitária e conta que o microcrédito a ajudou a crescer. Esse sistema de crédito foi uma bênção, foi uma mãe. Praticamente dizendo, para mim ter minha emancipação, para mim crescer, para mim também ajudar os outros. E estou aqui contando com um pequeno empresário que para eles lá já sou uma grande empresária. A modalidade de microcrédito produtivo orientado foi criada no Brasil em 2004 para incentivar a geração de trabalho e renda e estimular a formalização. Desde então já realizou mais de 7 milhões e 300 mil operações com volume de crédito superior a 9 bilhões e meio de reais. O Banco do Nordeste é o maior operador do programa com 80% das operações. Mas com a expansão anunciada hoje, outros bancos públicos como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia vão atuar diretamente com os microempreendedores. Hoje o Banco do Brasil já conta com mais de 16 mil funcionários treinados, capacitados para poder prestar orientação em sua rede de agências em todo o país. Existe um foco definido hoje para cidades com a população maior, acima de 100 mil habitantes. Produtos que estão terminando de serem definidos também para poder estar oferecendo o melhor produto, a melhor condição para que o empreendedor exerça a sua atividade. Com o acesso ao crédito, nem a dificuldade de locomoção serve de obstáculo para que Isabel busque novos objetivos. O empreendedor para mim é fazer multiplicar, como eu estou realmente fazendo, multiplicar, triplicar, e assim, começar de um pouco e do pouco, se tornar um muito, porque esse muito é satisfatório. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça comemora 10 anos. Criada com a expectativa de solucionar 10 mil pedidos, a comissão completa a primeira década com cerca de 70 mil processos protocolados. Até dezembro do ano passado foram 38 mil anistiados. Este gesto é de reconciliação e reconhecimento do Estado de que o preso político teve seus direitos violados e resistiu ao autoritarismo. Os 10 anos da Comissão de Anistia foi comemorado hoje em uma solenidade no Ministério da Justiça. Para o ministro da Justiça, o Estado agora tem o dever de reconhecer a verdade dos fatos. Por um lado, nós cuidamos da reparação na Comissão de Anistia moral e financeira. De outro lado, a Comissão da Verdade vai buscar a reparação histórica da narrativa dos fatos. A reparação histórica da busca da verdade. Estabelecendo o direito que todos os cidadãos têm de saber como foi feita a história desse país. Para mim, representou um reconhecimento de um momento de luta. Luta essa que se trava no dia a dia. Nós, pouco a pouco, vamos conseguindo conhecer melhor a nossa história, tornar o país um pouco menos injusto com a reparação de todos aqueles que pelo arbítrio no passado tiveram seus direitos lesados e apontamos para o futuro a aprovação da Comissão da Verdade como uma continuidade dos trabalhos da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortes e Desaparecidos. E para aumentar ainda mais a transparência e a fiscalização, há três anos foi lançado o projeto Caravanas da Anistia, onde os pedidos de reparação são analisados nos locais onde ocorreram as violações. Para mais detalhes, basta acessar o site do Ministério da Justiça. Uma portaria do Ministério do Turismo dá às Secretarias Estaduais de Turismo poderes para cadastrar e classificar os serviços turísticos. Com isso, o consumidor tem mais uma garantia de bons serviços. Hotéis, agências, transportadores. Todos esses serviços podem e devem se cadastrar junto ao Ministério do Turismo. Para o turista, o cadastro que pode ser consultado na internet é a certeza de que a empresa realmente oferece o que anuncia. E para o prestador de serviço, abre várias possibilidades. O cadastro abre um leque de oportunidades para esse prestador de serviços turísticos. Ou seja, todas as ações de linhas de financiamento específicas, hoje os bancos exigem o cadastramento, o registro no cadastro. Ações promocionais também, grandes ações, como participação em rodadas de negócios, feiras internacionais. Hoje, as promovidas pelo Ministério do Turismo requerem o cadastro no cadastro. Então, tem uma série de vantagens aí que são exclusivas para quem é cadastrado no Ministério do Turismo. A Secretaria de Turismo do Distrito Federal, assim como várias outras em todo o país, já vinha fazendo o cadastro e fornecendo a classificação dos hotéis antes mesmo da publicação da portaria. A expectativa agora é para que o Ministério do Turismo normatize a fiscalização desses serviços. Ter a fiscalização significa para nós ter mais uma interseção junto aos fornecedores, aos prestadores de serviços de turismo. Isso vai fazer com que nós possamos melhorar mais ainda a qualidade do atendimento e da prestação de serviços. E o Ministério do Turismo divulgou o relatório mensal dos gastos de estrangeiros que estiveram aqui no Brasil em julho deste ano. O valor ultrapassa 400 milhões de dólares, um novo recorde para o período. Um crescimento de mais de 10% em relação a julho do ano passado. Os dados divulgados pelo Banco Central mostram também que no acumulado dos sete primeiros meses deste ano, o aumento foi de quase 15%, mais de 3 bilhões e meio de dólares gastos aqui no país. Segundo o Ministério do Turismo, a portaria que regulamenta a fiscalização está em elaboração. O site para consulta do cadastro é o que aparece na sua tela. Muitas vezes contada em livros, a história de um país pode estar guardada em museus para aumentar cada vez mais o número desses pontos que servem para resgatar a memória, foi lançado um programa de incentivo aos museus. Bom para o turista e para a nossa história. Museu de Valores do Banco Central. Toda a história do dinheiro no Brasil está registrada aqui. É possível até encontrar a maior pepita de ouro em exposição no mundo. Ela pesa 60 quilos e foi descoberta em um garimpo de Serra Pelada em 1983, riqueza financeira e principalmente histórica. Este casal de turistas de São Paulo ficou encantado com o que viu. A gente pesquisou atrações turísticas de Brasília, e uma grande indicação foi o Museu de Valores, que conta um pouco da história do dinheiro do nosso país desde a época da colonização. Muito interessante, muito legal. Em casa do visitante tinha muita coisa que eu desconhecia mesmo, de história, de nunca ter aprendido na escola, e agora faz muito mais sentido, adulto, faz muito mais sentido essas datas marcantes da história e essa trajetória aí do real ao real, que acho que isso foi bem interessante. No Brasil existem mais de 3 mil museus. São 80 milhões de visitantes por ano. Eles são fundamentais para a memória de um país. Nesta quarta-feira foram lançados editais do Programa de Fomento aos Museus, 16 milhões e 800 mil reais destinados a projetos e iniciativas em todo o país. Tem ações de promoção, tem ações na área da arte contemporânea, tem ações de modernização dos museus, tem ações para municípios que não têm museus, que querem instalar museus. Então é um conjunto de nove editais muito amplos, que contemplam essa diversidade da ação museológica, dos temas que os museus trabalham, e no sentido de ampliação, inclusive, da aproximação da população com os museus, da sua divulgação e difusão. Os recursos financeiros para os editais são resultado de duas emendas parlamentares apresentadas pela Comissão de Educação da Câmara. Uma ajuda importante que o Ministério da Cultura quer contar mais vezes. Por isso, também foi lançada hoje uma campanha para sensibilizar senadores e deputados sobre a necessidade de mais investimentos para os museus. Nas grandes capitais, onde vão acontecer jogos da Copa do Mundo, por exemplo, a gente está muito preocupado com o legado dos museus para a Copa. O pessoal vai ter os jogos nas capitais e depois o pessoal vai querer conhecer também o que tem mais de interessante culturalmente falando. Aí, museu tem que estar em condições. A gente tem que equipar melhor, tem que modernizar, e os museus estão precisando de uma ajuda nesse sentido. Qualquer lugar que você viaje hoje, para a Europa ou para os países, uma das referências para as pessoas, não só turista, que é importantíssimo conhecer os museus, mas é uma referência para a população local, para os estudantes. Uma visita a um museu, a pessoa sai dali com conhecimento que, às vezes, não teve oportunidade de adquirir. academicamente, nas escolas. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.